Pois é meu caro amigo, minha cara amiga, mais uma vez aqui diretamente do canal do Modesto Neto para mais um vídeo para cada um de vocês Pois bem, hoje vou falar a respeito de um ator sul-coreano que atuou no filme Parasita e veio a falecer aos 48 anos Esse ator com esse filme foram ganhadores do Oscar de 2020 Vamos pois a matéria a respeito da perda de vida ainda na juventude ainda tendo muito por fazer e assim vamos ver esse drama vivido por esse ator Vamos pois a matéria Antes de morrer, li-se que um astro de Parasita foi interrogado por 19 horas na véspera de Natal Quem já viu isso? Só pode ser realmente tortura mesmo, né minha gente? Os fãs de Li-se e um levaram um baita susto nesta quarta-feira, dia 27 Isso porque o astro de Parasita, filme vencedor do Oscar de 2020 foi encontrado morto aos 48 anos de idade dentro de um carro na Coreia do Sul Acontece que os últimos momentos de vida do ator foram tanto quanto perturbadores De acordo com a agência de notícias e on-rap, Li foi interrogado por 19 horas na véspera de Natal Por suposto uso de cannabis e outras drogas ilícitas Sinto que é um pouco tarde, mas terminei o interrogatório da polícia sobre o caso de chantagem Espero que a polícia determine sabiamente quais declarações são mais confiáveis entre as minhas e as dos chantagistas Tinha dito o astro à imprensa local assim que saiu do interrogatório Absurdo o interrogatório de 19 horas Nem aqui no Brasil isso acontece mais ou em algum país talvez da América do Sul Li estava sendo acusado de usar as substâncias ilegais dentro de casa de uma recepcionista que trabalhava em um bar de Seul Em outubro deste ano, o ator havia processado duas pessoas incluindo a tal recepcionista após elas o chantagearem falando que iriam vazar as notícias do seu vício em drogas Quer dizer, fruto de uma chantagem e fruto de autoridades policiais o interrogatório de 19 horas levaram esse famoso ator sul-coreano ainda na juventude ao suicídio e isso é o absurdo e não mostra nada do que a Coreia do Sul busca demonstrar para o mundo Então a Coreia do Sul não é nada disso que buscam disseminar mundo afora Então meu caro amigo, minha cara amiga, minha gente existem países que querem demonstrar como se conto de fadas fosse É verdade Quer dizer, às vezes não Buscam demonstrar nos doramas que produzem muito bem para o cinema mas não para o mundo real para a realidade e a vida das pessoas que lá vivem Vejam bem É um país de alcoolismo quanto mais É um país machista ao extremo em que mulheres até mesmo brasileiras que foram viver com sul-coreanos Sofreram na pele o que é viver com uma pessoa daquele país Porque o pessoal sul-coreano é demasiado machista e misógino Como é que realmente se vai viver com gente desse país e até mesmo sem conhecer Uma brasileira, por exemplo, foi viver com um sul-coreano que parece conheceu através da internet E foi para lá, né? Num mundo completamente estranho E depois começou a sofrer nas mãos desse indivíduo a ponto de ele tê-la jogado no meio da rua e ela ficou sem saber para onde ir chegando a pedir ajuda para poder voltar ao Brasil se não ia morrer naquele país abandonada Então que país capitalista é esse? Que país de prosperidade é esse, minha gente? Que país de conto de fadas é esse? Tudo balela, tudo mentira Para com essa porra aí, meu irmão Então, caro amigo, cara amiga A Coreia do Sul do sonho, da fantasia do capitalismo é simplesmente diferente do que buscam que buscam demonstrar em seus doramas Veja bem A morte desse ator que interpretou Parasita e deu àquele país o Oscar de melhor filme de 2020 veio a morrer nessas circunstâncias depois de ser interrogado pelas autoridades durante 19 horas Já avisei que vai dar merda isso Como é que pode? Isso realmente é maltrato extremado Nem no Brasil acontece esse tipo de coisa Mas, evidentemente muitas coisas acontecem por aqui Mas para chegar a esse ponto de interrogar uma pessoa por 19 horas Isso realmente é para mexer no psiquismo do indivíduo E isso realmente o levou a tirar a sua própria vida O levou à morte Isso não é fácil Então, que diferença? Existe na Coreia do Sul um país capitalista Um país que dizem ser o país do sonho Mas lá existe uma pobreza extremada Existem pessoas passando fome E um pessoal Os homens que realmente são duros com as mulheres são misógenos Então, que país é esse, minha velha? Eu quero que você se foda seu filho de uma puta Será que realmente guarda alguma semelhança com a Coreia do Norte que tanto criticam que dizem que é um país que lá ninguém sorri Qual a diferença da Coreia do Sul agindo dessa maneira para a Coreia do Norte? Não vejo muita diferença, não Então, minha gente que ninguém se iluda com determinadas fantasias especialmente a gente sabe que os K-Pops, por exemplo são submetidos a uma rigorosa disciplina a ponto de um ou outro em determinados momentos também perderem a vida E é isso que acontece naquele país que dizem ser um país capitalista e de um capitalismo dos sonhos Mas dos sonhos de quem? Daquele povo em que a pobreza graça em que existe uma população extremamente pobre Então, que país capitalista é esse? Que país capitalista? Que país moderno é esse? Quem interroga um ator famoso por 19 horas a ponto dele aos 48 anos tirar a sua própria vida Então, minha gente isso não é país Pensem bem quando qualquer pessoa quiser ir para um país dessa natureza porque realmente não merece a admiração de ninguém especialmente pelos doramas que são os dramas melosos que eles buscam divulgar para o seu país quando na realidade não é nada daquilo que buscam demonstrar Então, pensem bem quando alguém quiser se envolver com outra pessoa e partir para um determinado para esse ou aquele país porque nem sempre é aquilo que buscam divulgar nos meios de comunicação nas redes sociais porque você poderá encontrar algo muito diferente e até mesmo com a perda da vida o abandono como ocorreu com essa brasileira e nada de sonho coisíssima nenhuma Então, pense duas vezes antes de partir para um país que você imagina ser de uma maneira e é completamente diferente Então, meu caro amigo minha cara amiga por hoje é só inscreva-se aí no canal do Modesto Neto deixe o gostei para a plataforma reconhecer ative o sininho para receber todas as notificações compartilhe com um amigo com uma amiga para que venha conhecer este meu trabalho e o meu canal e comente aí embaixo Você acredita que deve ser enganado ou enganada por isso que procuram mostrar de determinados países quando a realidade é outra completamente diferente o que você achou de um interrogatório de 19 horas com esse ator famoso Lee-se Kim Você acredita que isso deve acontecer somente para pressioná-lo psicologicamente a ponto de ele ficar emocionalmente desestruturado Você acredita que deve acontecer esse tipo de coisa principalmente com um ator que deu o Oscar ao filme Parasita em 2020 Eu acredito que não mas comentem aí embaixo Então, meu caro amigo minha cara amiga por hoje é só e peço a cada um que sigam meu canal se inscreva e a gente precisa se fortalecer nesta plataforma do YouTube Então, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial para você que se inscreva